FUTUROFLUX 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 Te chamo pra treta tu fange comigo FUTUROFLUX Se aventurar no meu esconderijo FUTUROFLUX Quero ser teu joguinho favorito FUTUROFLUX A tropa da Greta te dá o pirulito Só tem boneca de luxo Broca no futuro fluxo Desce piranha, sobe piranha Impedição na varinha do bruxo FUTUROFLUX FUTUROFLUX FUTUROFLUX